Apresentando o Ford Fiesta, ano 2002, modelo 2003, na cor prata. Para choque dianteiro com risco. Para lama dianteiro, ponto amassado com risco. Porta traseira direita com risco. Lateral traseira direita, ponto com risco. Para choque traseiro com risco. Para lama traseira esquerda, ponto com risco. Borda traseira com risco. Borda dianteiro com a pintura danificada. Borda dianteiro com risco. Obrigado.